Eu, sem nem entender como foi, que eu me peguei pensando em nós dois Pois, não posso deixar pra depois Se eu pedir pra ficar promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de você se entregar pra mim Desce, desce, só mais um bozinho De pra ficar promete que não vai embora Sem tempo a perder, bebê, já passou da hora de você se entregar pra mim Desce, desce, só mais um bozinho Nunca, nunca se vendi lá, lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, pra acabar com a postura do pai Não, 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 nunca, nunca, nunca se vendi lá, lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, pra acabar com a postura do pai Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Senta no colo do Vucimal Senta aqui, senta aqui, senta aqui Se daqui é o clube que vai Se daqui é o clube que vai Senta logo na piroca Vine na palyaya Senta logo na piroca O que é bom? Não 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 é bom? É bom? É bom? É bom? É bom! É bom? Meu bebê, meu amor Pode ser uma temperatura que eu fiz Se você me deixou, eu posso morir Eu sinto Você vai agir o oxígeno que preciso de sobreviver Quem pensou que o pai tava parado? Quem pensou aí? Vamos lá! Vamos lá então O forte vai passar Vai passar Me diz por que você é assim? Some do nada saudade de ti Saudade da tua aba coladinha em mim Desculpa minhas mancadas por eu sou assim Vai! Vai se você quiser Te pego de lado Te capo de fora Puxo seu cabelo Te pego de jeito Te deixo sem ar Só se você quiser Mas se você quiser, te pego de lado, te capo de baixo Seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser E se você quiser, pode voltar, pode sentar, vem aqui outro lugar Só procurei em outros braços, me apeguei no teu carinho Eu te quis tanto comigo, no fim eu me vi sozinho Sem te achar um amor como eu É um sinal que eu perdi, sem a tarde te perdi Nosso caminho juntou, sorrida Desamou, diga tudo que pedi Coração, desamou 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 É porque eu me sou Vem piranha, vem piranha, vem safada Ela quer, ela quer putaria Ela quer, ela quer putaria Putaria Hoje eu vou acabar contigo Putaria, putaria Só tá aquele tamborzinho Mas se você quiser, te pego de lado, te capo de baixo Seu cabelo, te pego de jeito, te deixo sem ar Ouviu só se você quiser É que ela tá impressionada com o volume do pintão Tá de ladrão, tá de ladrão É que ela viu a cozinha e se de pé se deu condição Pra jogar algum dão, pra dar cintadão Tá de ladrão, tá de ladrão 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 O garattas vinicidas porque ele está de atrai Ela quer ser Amor Quer ser Amor Artes vinicidas um pouco da dia A que é como você é um setor pilê A que é como você é um setor pilê A que é como você é um setor pilê Marcos de pedras estão só miscritos A que é como você é um setor pilê A que é como você é um setor pilê Estampado o desejo de dar a xeré Olha, solta aquele beatinho Que rito se queimadinho Vou dar no fardo da mulher De uma triste quando a porra não dança Porque ele vai ver que me canta Vai ter que ir Vai ter que ir para ele dançar Vou dar no fardo da mulher De uma triste quando a porra não dança Porque ele vai ver que me canta Vai ter que ir Vai ter que ir para ele dançar Vou dar no fardo da mulher De uma triste quando a porra não dança Porque ele vai ver que me canta Ei, princesa! Aqui na Pêna Vai Jojo, manda pra ela Que bola, que bola, que bola Que bola, que bola, que bola Que bola, que bola, que bola, que bola É zapuva a Tchekatia O cara do crime só malvadão Vapor, vapor na direção O cara do qual trouxe picante Olhou pro Elice Vapor Tenta pro Elice Santos Por que o meu mano é bravo Lá não passa nada, a penda por que hoje ela tá levada Se quer brincar com ela, você vai passar raiva O assunto é errosão, ela é a mais senada Hoje eu só quero curtir o melhor da vida Sabe ser sardinha, sabe ser rapazinha Vai ser de parada, vou só ser amiga Jogando pra cima, louca de bebê Eu vi ser ele é furo De noite eu te vi chorar, acordei, não te encontrei O que será que pegou? Pode gostar comigo? Vê que eu já vacinei, traição não rola não Mais brigas tem de montar Aí, solta aquele carvão Se quer brincar com ela, você vai passar raiva Não foi que a intenção do lado, não pode acabar Mas não, ele é foda Ele é foda, o velhado do entredor Temos saudade, falta, o velhado diz que era Tá ligado, viado? Tudo vai faltar, tudo vai faltar Se for lá, tudo vai sofrer, quero melhorar Mas não, ele é foda Tá ligado, viado? Pagoado o coração, não foi minha intenção Nós dois não pode acabar Deu cheiro no meu colchão Pregado no edredom, que saudade forte Já mudou o mundo, malvado Não só faltar, desmolou o caminho sofrer Quero melhorar, desmolou o chão Mas malvado, não sai dação Não só mais tocar pra afliar Quero melhorar, desmolou o chão Já mudou o mundo, malvado Só faltar, desmolou o caminho sofrer Quero melhorar, desmolou o chão Mas não, ele é forte Quero melhorar, desmolou o chão Quero melhorar, desmolou o chão Tinha mudou o lugar, malvado E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.